Tenho saudade Tenho saudade Da minha terra gaúcha Povo querido do Ritão em que nasci Embora eu viva a cantar em outros vagos Esta saudade sempre faz lembrar de ti Terra que fala o povo de bom coração Cidadeira e tradição Povo ver o de Juiz Terra gaúcha Onde eu nasci A tua imagem não me sai mais na lembrança Verso querido Te amo adorado Terra gaúcha, campo verde da esperança Eu vou me embora Mas te levo na lembrança Adeus moçada que eu já vou me retirando Jamais esqueço Minha terra abençoada Gente querida, muito breve Estou voltando Velha querência Terreiro de minha infância Verso que me viu criança Nas tuas águas beitando Terra gaúcha Onde eu nasci A tua imagem não me sai mais na lembrança Verso querido Te amo adorado Terra gaúcha, campo verde da esperança Terra gaúcha, campo verde da esperança Mal Terra gaúcha, campo verde da heaven Quando eu quiser